Sejam bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Este é o quinto e último vídeo com perguntas e respostas sobre o livro Experiências de Quase-Morte, Ciência, Mente e Cérebro, do Dr. Edson Amâncio. Dr. Edson Amâncio, vamos à penúltima pergunta de todas, que é O seu livro fala em consciência e as relações mente e cérebro. Fala também que, segundo São Tomás de Aquino, a alma é geradora da consciência. Quando nós estamos falando em alma, mente e consciência, estamos querendo dizer a mesma coisa? Na verdade, isso você tem razão, dá uma certa confusão. Mas, em geral, eu poderia dizer o seguinte, que o pessoal da neurociência, os pesquisadores, médicos ou neurofisiologistas, ou mesmo psicólogos, eles se referem à consciência, a palavra usada é consciência. Sendo que a palavra alma ou espírito é mais usada em contexto religioso. Na minha opinião, eles estão querendo falar sobre o mesmo objeto. Agora, só para você ter uma ideia, os livros traduzidos, americanos e ingleses, para o português de Portugal, usam a palavra espírito, mas completamente diferente dessa palavra usada no Brasil em geral pela religião espírita. Então, eles estão falando em espírito, tempo em tempo, o tempo todo, mas eles estão se referindo à mente, à consciência. Então, na verdade, eu não vejo diferença nenhuma, é uma questão de hábito e cultura. Os portugueses usam a palavra espírito para falar da mente, só isso. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, a palavra usada é a consciência. Sendo que a alma é mais um contexto religioso. Mas eu acho que eles estão se referindo à mesma coisa. É aquilo que está fora do corpo e que, de algum jeito, interage e controla o próprio corpo. Isso seria, nós estamos usando a palavra consciência, mais comumente. Esse seu livro, ele não fala só sobre EQMs. Ele fala sobre tudo o que todo mundo fala sobre as EQMs. Dá um panorama geral. Agora que nós conhecemos mais ou menos o que são as convergências e as divergências, qual deve ser o próximo passo da ciência? E qual o seu próximo passo, doutor Edson Amâncio, para que possamos avançar na compreensão dessa experiência tão misteriosa? Então, Carlos, essa sua pergunta finalista, ela é muito boa, e talvez a resposta esteja contida na sua primeira questão dessas entrevistas sequenciais. Nós deparamos com a questão da subjetividade para estudar EQM. Esse é o grande problema. Eu acho muito pouco provável que você consiga uma bolsa de estudos na universidade, num pós-doutorado, para estudar EQM. Porque a ciência ainda não incorporou essa noção de que esse é um assunto que merece ser estudado e precisa ser melhor compreendido. Eu vou te dar um exemplo muito recente agora, que é uma atitude minha, desde sempre, não é de agora. Nós tivemos há pouco tempo uma paciente idosa de 82 anos, operada de um tumor cerebral. A cirurgia foi lisa, ela não teve absolutamente nenhum incidente que você pudesse falar, olha, aqui houve um erro, aqui houve um equívoco, houve um sangramento, nada. Só que essa paciente, quatro horas depois que a cirurgia acabou, a cirurgia durou quatro horas, ela não acordava, simplesmente não acordou. Nós esperamos há uma hora dentro do centro cirúrgico, porque a gente não quer levar o paciente para a UTI, num pós-operatório, entubado. A gente quer ver o paciente conversando, até para dar notícia para a família, olha, está acordada, está bem, simplesmente não acordou. Levamos entubada para a UTI. Esperamos mais duas horas dentro da UTI, ela não acordou. Em momento algum ela acordou. E aí ficamos numa situação desesperadora. Fizemos duas ressonâncias magnéticas de crânio, fizemos duas tomografias de crânio, fizemos tomografia de tórax, estudou toda a bioquímica dela, sangue, ela nem perdeu sangue, mas a mulher não acordou. E ela ficou entubada 15 dias, sem ter visita da família, por causa do Covid. O hospital não deixa ninguém entrar em UTI. No 15º dia eu insisti muito com os plantonistas, falei, olha, a família precisa dele, eles estão sabendo que ela não acorda, nós não sabemos por que ela não acorda, mas todo dia que eu passava a visita, eu conversava com ela, no ouvido dela, todos os dias, a ponto de parecer que eu, é que era um cara meio desmirolado, está todo mundo sabendo que a mulher está morta, eu cheguei a escrever uma carta para a diretoria clínica, exigindo uma reunião com todos os médicos que cuidaram dela, desde a sala cirúrgica, a equipe cirúrgica, os anestesistas, os intensivistas, todo mundo que a viu. Enfim, mas eu nunca deixei de passar visita diária durante dois meses. Estava completando o segundo mês dessa mulher dormindo, sem nenhuma sedação, tudo foi tirado, nenhuma sedação, ela estava se alimentando por via parenteral, com soro, e via enteral por sonda, já tinha sido feito na hora que eu sumia, todos os dias eu conversava com ela, no ouvido dela, parecendo um maluco, porque médico de UTI não conversa com o doente em coma. E um dia, eu falei para ela, falei o nome dela, se você estiver reconhecendo a minha voz, faça um gesto, ainda que mínimo para mim, sabe, ela fez um piscar mínimo, mas de duvidar, o meu sócio que estava aos pés da cama, deu risada quando eu falei que ela piscou, falei, então você vem cá. E ele chegou bem perto, falei, olha bem, se você agora reconhece mesmo a minha voz, faz um gesto com a boca, ainda que seja mínimo, ela esboçou o movimento de lábio, aí eu chamei a enfermeira e mostrei, ficou todo mundo espantado. Então, veja bem, isso eu não fiz nenhum milagre, não fiz nada, isso é um hábito, eu acho que os nossos critérios de morte também precisam ser revistos, porque os doentes tidos como mortos são usados, os órgãos para transplante. Se essa fosse uma mulher jovem, dois meses acordado, já tinha tirado um rim dela, ou uma córnea, ela está em casa totalmente lúcida, dois meses depois de não acordar. Agora, não me pergunte por que ela não acordou. Ninguém conseguiu uma explicação, não foi metabólico, não teve diabetes, não teve pretensão, não teve nada, não acordou. a filha me falou que ela tinha uma necessidade enorme para anestesia, mas a anestesia passa em 12 horas, 24 horas, não tem mais anestésico no corpo. Então, eu acho que a questão da EQM, ela tinha que ter um interesse maior da ciência sobre ela, da possibilidade da pessoa não estar definitivamente morta. Os critérios de morte que nós temos são muito restritos. É o eletroencefalograma com onda lisa, não está registrando atividade no córtex, mas o eletro não pega o tronco cerebral, por exemplo, de jeito nenhum. Tem aquela famosa síndrome do escafandro, que tem um livro, um filme muito interessante sobre isso, que o rapaz tem uma lesão de ponte, que é uma parte do tronco cerebral, você fica paralisado, total, total, mas sempre consciente. Nesse caso, que é um caso real, que ele escreveu o livro, a fonoaudióloga percebeu que ele conseguia fazer o movimento de piscar. Pisca o olho direito, se for sim ou não. E assim, ela escreveu um livro, chama-se Borboleta e o Escafandro. É o nome do livro e é o nome do filme. Então, eu acho, Carlos, que se esse livro tiver uma contribuição, ainda que mínima, para chamar o interesse, tanto é que nós fizemos uma live, ontem, eu coloquei um filósofo e dois médicos, um neurocirurgião e outro psiquiatra. Eu acho que isso seria um grande passo. Eu tenho conversado com colegas de mentalidade aberta sobre esse assunto, que são professores e são neurologistas, neurocirurgiões, todos estão apoiando irrestritamente o lançamento desse livro com esse top. Não procurei provar nada, não quis trazer o ovo de Colombo para cima da mesa, mas apenas trouxe o assunto para debate mesmo. Não tem uma ideia preconcebida, não tivemos nunca, você também, que está participando ativamente desse trabalho, a gente está ouvindo e dando valor àquilo que nós estamos escutando. Agora, o que nós vamos fazer daqui para frente, eu estou com alguns projetos que eu vou falar depois para você com calma. tá bom? Sim. . . . . . . .